Hoje tem reunião do Conselho de Governo no Palácio da Alvorada e é pra lá que a gente vai agora conversar com a repórter Luana Karen, que tem ao vivo as informações pra gente. Olá Luana, muito bom dia pra você. Olá Carla, bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na TV Brasil. O presidente Jair Bolsonaro está reunido desde as 8h15 da manhã com os ministros de Estado no Conselho de Governo. Essa é a décima reunião do grupo. Desde o início do ano, o presidente tem mantido reuniões regulares com os ministros pra decidir sobre medidas a serem tomadas e também pra avaliar o que já está sendo feito pelo governo. O Conselho de Governo é formado por todos os 22 ministros de Estado e também pelo presidente e o vice-presidente da República. Na reunião de hoje, apenas o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, não está presente porque ele está voltando de Portugal, onde participou de um fórum jurídico. Carla. Agora Luana, ontem à noite houve uma reunião entre representantes dos caminhoneiros e também o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. Enfim, qual o resultado dessa reunião? Pois é, Carla. Após quatro horas de reunião, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, conseguiu construir uma agenda de trabalho com integrantes da Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos e com cerca de 20 lideranças dos caminhoneiros. O objetivo é amortecer o efeito da variação do preço do diesel sobre a categoria e construir aí um diálogo permanente com as lideranças. Ficou acertado que o governo vai estudar o fim de multas consideradas desnecessárias, que vai reajustar a tabela do frete para repassar o preço do diesel e que vai fiscalizar o cumprimento do preço mínimo da tabela. Após a reunião, alguns caminhoneiros conversaram com os jornalistas. Vamos ver como foi. Nós, caminhoneiros, conquistamos uma tabela, conquistamos um trabalho que não foi fácil em 2018, que essa tabela sendo corrigida e o aumento 10% na bomba para os caminhoneiros, assim essa tabela vai sendo alterada pela NTT. Foi as palavras do ministro, comprometeu em curto prazo resolver isso aí com a gente através da CNTA. Vamos dar credibilidade e eu vou confiar nele até, supostamente, a data que ele se colocou para a gente, que é aproximadamente de 20... Não, não falou data, mas supostamente de 20 a 30 dias vai começar a fazer as correções para que o piso mínimo seja corrigido e que seja pago e seja fiscalizado. Também ontem, no início da noite, o porta-voz da presidência da República, Otávio Rego Barros, disse que o governo acredita não haver motivos para uma nova paralisação dos caminhoneiros. O governo tem atuado de forma proativa no gerenciamento dessa negociação com os profissionais do setor de transporte rodoviário tão importantes na condução por meio das artérias rodoviárias da economia do nosso país. A expectativa do governo do presidente Jair Bolsonaro, que mantém diuturnamente um canal de ligação aberto com a categoria, é de que não há motivos para essa paralisação. São essas as informações aqui do Palácio da Alvorada, residência oficial da presidência da República. A gente volta agora ao estúdio com você, Carla. Tá certo, Luana. Muito obrigada. Bom trabalho aí pra você.